Fala rapaziada, saudações das Caínas, Juninho de volta aqui no canal Machão da Gama para comentar as últimas notícias do Vasco da Gama com vocês. Antes de começar esse vídeo, porém, eu quero um favorzaço de vocês, é sério, de verdade, eu quero que você deixe o like aí, é importantíssimo você deixar o like porque o YouTube não tem notificado direito aí os inscritos aqui no canal, tanto que o número de visualização nos últimos vídeos caíram bastante, eu sei que também conta essa pausa para a Copa América, que a gente está sem jogo e coisa e tal, então o interesse pelo Vasco é um pouco menor e isso também faz as visualizações caírem, mas as visualizações caíram muito, então acredito que o YouTube não está notificando todo mundo, por isso é importante você deixar o seu like e também comentar no vídeo, conferir se está com o sininho ativado, todas essas coisas, então dá essa moral aí, deixa o like, comenta aí, comenta Vasco, comenta qualquer coisa para o YouTube entender que você gosta, se inscreva se você não for inscrito e ative as notificações. Agora sim, você já fez tudo isso, a gente vai começar o vídeo aqui. Vou aproveitar também aqui para mandar um salve para o Adriano Devilacqua, ele é de Carangola, Minas Gerais e pediu um salve aqui nos comentários, está aí mandado para ele e para o seu filho, que os dois disseram que são super fãs aqui do canal, então está aí o meu abraço, muito obrigado pela moral, se você quer um salve também para a sua cidade, deixa aí nos comentários, que de vez em quando a gente manda aqui para rapaziada. Bom, o tema principal do vídeo de hoje são os quatro jogadores que o Vasco não vai contar para o restante da temporada, os jogadores que não viajaram para Foz do Iguaçu, onde o Vasco já está, tem um amistoso amanhã contra o Foz do Iguaçu, time local, e quatro jogadores ficaram fora dessa viagem, assim como também ficaram fora do amistoso contra o Atlético Goianiense e foram informados que não mais farão parte aí do elenco do Vasco da Gama, cada um vai com seu empresário procurar outro clube para jogar. Três desses jogadores chegaram no clube esse ano, o que mostra também é uma falta de planejamento do Vasco que contrata o jogador e no mesmo ano já não conta mais com ele, o jogador já passa a não servir mais. São eles, lateral Claudio Vink, o atacante Ribamar, Vinícius Araújo e Jairinho. Isso mesmo, o Jairinho não faz parte mais dos planos do Vasco, foi a notícia que mais impactou os torcedores nas redes sociais, porque o Jairinho chegou há pouco tempo, chegou logo depois do final do Campeonato Carioca para a disputa desse Campeonato Brasileiro, empréstimo até o fim do ano, e teve poucas oportunidades, entrou aí em duas ou três partidas, e agora o Vasco já informou que não conta mais com o jogador para o restante da temporada por opção de Vanderlei Luxemburgo. Antes de falar especificamente do Jairinho, vou falar aqui de Ribamar, Claudio Vink e Vinícius Araújo. Esses três jogadores eu acho que é unanimidade, todo mundo concorda que não vão fazer falta aí para o restante da temporada, é importante o Vasco enxugar o elenco, não ter jogadores que não serão aproveitados, dar uma enxugada também na folha salarial. O Claudio Vink teve poucas oportunidades até, mas foi muito abaixo do que a gente esperava, ele chegou para disputar a posição de titular com o Cáceres, mas acabou que nem o Cáceres também conseguiu se firmar, tanto que hoje o titular da lateral do Vasco é o Iago Pikachu, e o Claudio Vink perdeu muito espaço, não vinha sendo nem relacionado, por isso a opção de liberar. O Ribamar teve diversas oportunidades e não soube aproveitar, sempre que jogou perdeu muitos gols, aparentemente estava até fora de forma em algumas ocasiões. Quando o Ribamar foi contratado, eu até botava fé na contratação dele, achava que ele podia ser útil, óbvio que não tinha condições de ser o titular, mas acreditava que ele podia ser um bom reserva, entrar no decorrer das partidas e ajudar, mas bem abaixo aí das expectativas, e agora vai ser negociado, vai procurar aí um clube para jogar. O Ribamar que veio junto com o Alberto Valentim, foi um pedido do Alberto Valentim, mas não conseguiu aí desenvolver o seu futebol no Vasco da Gama, boa sorte aí para ele no restante da carreira. O outro é Vinícius Araújo, esse aí consigo destacar uma partida dele contra o Atlético Paranaense, que ele perdeu uma cacetada de gols, e depois morou no departamento médico, simplesmente não jogou mais pelo Vasco, ficou lá esse tempo todo aí, se formando em medicina no Vasco, não conseguiu entrar em campo, então já vai tarde procurar o seu caminho, que ele seja feliz em outro lugar. E agora a gente vai falar do Jairinho, que foi o caso aí que mais chamou a atenção de todo mundo na rede social, teve até campanha para ver se o Luxemburgo mudava de ideia e ficava com o Jairinho. Eu particularmente, cara, torcia muito para que o Jairinho desse certo com a camisa do Vasco, porque ele tem uma história de vida aí muito bacana, uma história de superação, um cara que já tinha desistido do futebol, um cara que veio de uma comunidade carente, e estava agora vivendo o melhor momento da carreira dele, assinando com o Vasco, mas não conseguiu ali, vamos dizer, agarrar essa oportunidade, não por falta de esforço dele, a gente vê que ele se esforçou para caramba, que ele se dedicou muito a essa oportunidade do Vasco, mas principalmente aí com o Vanderlei Luxemburgo, nas partidas que o Jairinho entrou, ele estava, sei lá, um pouco nervoso, um pouco ansioso, às vezes se atrapalhava até com as próprias pernas, então acho que por isso, por ele não ter feito boas atuações aí, sob o comando do Luxemburgo, acabou que o treinador optou por não continuar com ele, por restante da temporada, e colocar ele aí na lista de dispensa, para ele procurar um outro clube para jogar. A situação do Jairinho, óbvio que mexe com todo mundo, porque todo mundo torcia muito para o cara conseguir dar certo no Vasco, viver esse conto de fadas aí, de sair de baixo e jogar pelo Vasco da Gama. Só que, como não deu certo, também não é o fim do mundo, não é o fim da carreira do Jairinho, ele com essa passagem pelo Vasco da Gama, com certeza vai abrir portas para ele, e para outro lugar, procurar um clube legal para jogar, uma passagem pelo Vasco, vai credenciá-lo a conseguir outros clubes, para demonstrar o seu futebol, talvez aí com um pouco mais de sorte, e eu tenho certeza que essa passagem pelo Vasco, credencia ele até aí para o futebol europeu, no escalão menor, tantos jogadores brasileiros que não fazem a vida em clubes pequenos e medianos de Portugal, e conseguem ganhar o seu dinheiro e ter uma vida tranquila, então o Jairinho também pode seguir esse rumo aí, e eu desejo aqui toda a sorte do mundo para o Jairinho, que ele consiga demonstrar o seu bom futebol, que ele consiga aí ter uma vida próspera para ele e para a família, porque é um cara muito maneiro, um cara que merece mesmo, eu sei que ele me segue aí nas redes sociais, e tenho um carinho muito grande por ele, e fico aqui na torcida para que ele consiga seguir a sua carreira da melhor forma possível, ele se despediu da torcida nas redes sociais com a seguinte mensagem, a torcida de vocês me fez um novo Jairinho, diariamente posso sentir o carinho, a palavra amiga, e muitas vezes até o papo reto de vocês, aprendi a amar essa instituição, e levarei para o resto da vida esse momento, mesmo sem saber como as coisas vão andar daqui para frente, esse foi o recado aí de despedida do Jairinho no Vasco da Gama, da minha opinião aqui sobre essa saída, não dá aqui para a gente também criar uma polêmica em cima da saída do Jairinho, já que ele foi mal com o Vanderlei Luxemburgo, mas eu manteria ele pelo menos até o final do contrato, porque, por exemplo, estão levando o Ian Sassi, o Ian Sassi que já teve diversas oportunidades, está seguindo aí com o elenco no restante da temporada, e o Jairinho está ficando, então eu acho que teria vaga aí para o Jairinho tentar, pelo menos até o final do ano, se firmar com a camisa do Vasco, mas já que não deu, boa sorte para ele. Uma das justificativas do Vanderlei Luxemburgo ao optar pela não continuação do Jairinho, foi que, segundo o treinador, ele disputa a vaga direta ali com o Tales Magno, que é um jovem aí da base do Vasco, e que é jogador do Vasco, então o Vanderlei quer optar a dar mais oportunidades para o Tales Magno, porque pode render frutos para o Vasco lá na frente, uma negociação e etc e tal, o que é um pensamento até coerente. Então, a gente não tem muito o que discutir aqui sobre essa ideia do Jairinho, foi uma coisa pensada, e é só desejar sorte mesmo a ele, e sorte também ao Vasco da Gama no restante da temporada. E agora vamos falar de reforços aqui, né cara? O Vasco andou especulando aí, guerra, especulou o atacante Luca, especulou o zagueiro Juninho lá do Palmeiras, mas acabaram que todos eles foram para o Bahia. Sim, o Vasco ainda está tentando atravessar essa negociação do Guerra, o Vanderlei está tentando pessoalmente atravessar, mas ao que parece Guerra vai ser mesmo jogador do Bahia, assim como o atacante Luca e como o zagueiro Juninho. Eu acho que Guerra e Luca seriam titulares absolutos desse time do Vasco, nas posições que o Vasco mais precisa, né? O Vasco precisa de um camisa 10 e de um camisa 9, seria a Guerra e seria o Luca, e aí eu fico pensando como o Vasco não consegue essas negociações, e o Bahia consegue. E eu sei que muita gente vai falar, ah, mas o Bahia hoje é mais organizado, o Bahia não sei o quê, o Bahia papapá, amigo, é Bahia e Vasco. Ninguém vai preferir jogar no Bahia se tem uma proposta igual do Vasco, não vai preferir. É outra história, é uma camisa muito grande, a visibilidade é muito maior, e está no eixo Rio-São Paulo, que também conta bastante, jogador prefere jogar no eixo Rio-São Paulo do que jogar em outro lugar, isso é evidente. Então, realmente, não dá para entender, eu não sei nem se o Vasco chegou a fazer propostas aí, pelo Luca e pelo Guerra, mas perder dois jogadores desse aí, que estavam dando bobeira no mercado, para um concorrente direto da primeira divisão, mostra uma falta, sei lá, divisão de mercado, uma falta de planejamento, bola fora aí, de André Mazzucco, que é o nosso diretor executivo, que é ele que deveria fechar essas negociações aí, e trazer esse escandango para o Vasco, mas fazer o quê? Estamos aí com um marquinho. Ainda falando sobre reforços, o Vasco precisa e busca um atacante, é difícil achar um atacante, se você conhece algum, deixe aí nos comentários, porque está complicado. Eu vou ficando por aqui, porque o vídeo está ficando muito longo, já se você assistiu até agora, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui a sua opinião sobre a saída do Jairinho, sua opinião aí sobre a permanência de Jansace, e sobre os jogadores também que foram liberados, Cláudio Vink, Ribamar, Jairinho e Vinícius Araújo, que era a sua opinião aqui nos comentários. E fique ligado porque amanhã, sábado, tem a estreia de um quadro novo aqui no canal, o Vascaenômetro, que é um quadro aí para a gente interagir com a galera que tem canais sobre o Vasco no YouTube, para a galera que é vascaína também de outras áreas, é um quiz de perguntas e respostas sobre o Vasco da Gama, vai ser bem legal, então fique ligado que amanhã, no sábado tem quadro novo aqui no canal. Tamo junto, saudações às caínas, deixe o seu like, até a próxima.